A expansão descontrolada da esquerda pelo plano cultural dos grandes centros do Ocidente, alterava tradições e linguagem, ameaçando valores que muita gente não estava disposta a abandonar. A reação popular mudou a direção dos ventos políticos da Europa e dos Estados Unidos, levantando uma onda conservadora e nacionalista de proporções que os especialistas não conseguiam mesurar. Ninguém tem uma ideia sobre o que está acontecendo agora. E você não tem que tomar minhas palavras para isso. Só clica na CNN, ou na Fox, ou na MSNBC e escuta na pundits que conseguiam tudo errado por últimos seis meses. E de alcance global que os especialistas não conseguiam prever. Ele é conhecido como o Donald Trump do Brasil, um político político anti-establishment que promete derrubar o fogo e derrubar no crime. E, como seu contrapartista US, ele campanha sobre o mudança e ganhou. Há um erro de interpretação, narrativa não, na interpretação mesmo da vitória do... Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Que diz o seguinte, Bolsonaro, contrariando toda a lógica de campanha, se elegeu. Ele não contrariou todas as lógicas de campanha. A campanha de 18, sim, é que contrariou todas as lógicas da história política eleitoral brasileira. De novo, marchando a marcação! Gol! 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 A integridade e a independência do Brasil. Luciana, nós estamos aqui vivendo já 20 anos de governos dos partidos da família socialista, social-democratas, partidos trabalhadores, partidos semi-marxistas, o PSB, um partido socialista lá brasileiro. Se querem conquista melhor do que numa campanha neste país, a gente não ter nenhum candidato de direita. Ora, se estivesse apresentando os candidatos que eu estou vendo aí, vai ser uma coisa inédita neste país. Se tiver quatro ou cinco candidatos, é todo do espectro de esquerda. Como as lâminas de uma tesoura que se opõe somente para atingirem seu objetivo em comum. A falsa oposição política no Brasil cortava do povo seu legítimo direito à escolha. Atores que variavam entre jeitos, mas representavam sempre o mesmo papel, se revezavam no poder. A cada quatro anos, a democracia era reencenada. Mas nas décadas em que o monopólio do controle da informação pela grande mídia foi quebrado, a verdade escapava por brechas difíceis de vedar. Só quer dizer que no Brasil já se tornou normal você ter milhares de sites de esquerda. Quem critica a direita, você tem um de direita que critica a esquerda. Esse é muito preocupante, o homem está muito preocupado. Fala pra caralho de ocupar espaço, de ocupação de espaço, tem que ocupar espaço. Mas não são 60 e 70 que eu conquistou a sua hegemonia. O teatro das tesouras foi descortinado. Os bastidores foram expostos e a plateia não gostou do que viu. Em mais de 230 cidades houve manifestações. No início da tarde, a Avenida Paulista já estava tomada por um mar de gente em verde e amarelo. A saída da presidente Dilma do poder, a prisão do ex-presidente Lula e a luta contra o PT formaram a tônica dos gritos, baixas e cartazes da Paulista. Por isso, tenho certeza, não vai ter golpe. Carrega comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Portanto, nós temos que governar em conjunto o árvore. Jurídica Federal, conjunto nacional! Jurídica Federal, conjunto nacional! Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contextos que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Portanto, relativamente à aquisição do apartamento, reformas imobiliárias, restam demonstrada materialidade e autoria com relação ao réu Luiz Inácio da Silva, inevitável a conclusão idêntica em relação a José Aldemario Pinheiro, pois se de um lado tem-se o corrupto, do outro lado tem-se o corruptor. Olha, ele está com cara de quem não dormiu, será que esse senhor dormiu? Será que ele foi torturado para falar essas coisas ou será que ele é um sujeito abjeto mesmo assim, já de informação subjetiva? Fogos de artifício no momento da confirmação da prisão do ex-presidente Lula, já no começo da noite. O povo assistia eufórico ao prelúdio de uma renovação política que, em um passado recente, parecia inalcançável. Mas os velhos ídolos deixam raízes difíceis de arrancar na imaginação de seus entusiastas. Convencidos de que o impeachment de Dilma e a prisão de Lula foram fabricados por uma grande conspiração de interesses exclusos. Por que Sérgio Moro foi treinado nos Estados Unidos, pelo FBI, para realizar essa operação? Os militantes alçaram Lula à posição de mártir. E a corrida eleitoral de 2018 começava com o ex-presidente despertando para mais uma disputa pelo poder. Bom dia, presidente Lula! E a minha filha tinha recém-entrado na universidade. O Lula estava muito orgulhoso. Depois que ele se despediu da minha filha, a minha filha me abraçava e chorava como uma criança, me perguntando como é que ele pode estar preocupado comigo numa situação como essa. No último dia do prazo dado pela justiça eleitoral, Fernando Haddad foi confirmado como candidato do PT à presidência da República. Ele substitui o ex-presidente Lula, que foi barrado pelos tribunais depois de ter sido condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. assim como fez em 2010, o PT escolheu um candidato de pouca expressão nacional e pouco carisma. Nenhuma personalidade poderia rivalizar com a de Lula nas campanhas eleitorais, sob a pena de ofuscar o encanto que o ex-presidente conseguia exercer sobre as massas. O escolhido de 2018 foi Fernando Haddad, professor de ciência política, ministro da educação nos governos de Lula e Dilma e prefeito de São Paulo de 2013 a 2016, quando concorreu à reeleição para ser derrotado no primeiro turno por João Dória. Lula, que estava preso desde abril de 2018, continuou tendo o nome cotado nas pesquisas de intenção de voto até agosto daquele ano, sempre alcançando a posição de liderança. Para herdar os votos que reconduziriam o PT ao governo do país, não bastava Haddad ser o candidato de Lula. Haddad tinha que ser Lula. O ex-presidente Lula escreveu uma carta que foi lida na frente do prédio onde ele está preso. Nós já somos bilhões de Lulas e de hoje em diante, Fernando Haddad será Lula para milhões de brasileiros. Depois do trauma com Michel Temer, a escolha do candidato a vice na chapa de Haddad priorizou a fidelidade ao PT. Por isso, o fisiologismo de Temer foi trocado pelo idealismo de uma aliada de todas as horas. Essa garota bonita, garota militante... A ex-deputada Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasil. O Brasil precisa de um presidente honesto, patriota, que respeite a família, que honre as crianças em sala de aula, que afaste de vez o fantasma do comunismo. Jair Bolsonaro, capitão reformado do exército, cumpria seu sétimo mandato de deputado federal. Eu tenho uns 500 projetos apresentados. Não, 170 e poucos. Se eu tenho apenas... Se eu esteja 170, não tem problema. E concorreu à presidência da república pelo oitavo partido a que já foi filiado, o Partido Social Liberal. Ainda assim, se apresentava como um forasteiro dos núcleos de poder. Ele se torna o primeiro candidato independente da história política brasileira, porque não tinha partido, não tinha amarras internas. Capaz de colapsar o velho sistema corrompido da política nacional. O único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. Em meio a candidatos que ostentavam experiência. Estamos aqui novamente depois de quatro anos. Eu fui ministro da Fazenda Judeu Real sob a liderança de Itamar Franco. Assumiu o Banco Central, depois na Fazenda e... Investimento é confiança. E candidatos que prometiam o novo. Os partidos políticos receberão mais de 2 bilhões e meio de dinheiro público. Eu aqui assumo o compromisso de não usar um tostão desse dinheiro. Sou candidato para mudar toda essa esculhambação. Nós vamos ser o presidente da república. Escreve isso aí. Pode escrever como é que vai ser. Eu também não sei. Eu sei que vai ser. Eu digo até que vai ser em primeiro turno. Olha só o tamanho da ferra. Você pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano ursal. Só tem para dizer. O plano ursal. Bolsonaro se destacava como o mais habilitoso na congregação das correntes político-culturais em ascensão no Brasil. O conservadorismo. Que o senhor abençoe e proteja as nossas famílias. O liberalismo. Eu falei acelerem a privatização. O lava-jatismo. Parabéns a lava-jato. E o militarismo. Privilegiado com a escolha do general de quatro estrelas Hamilton Mourão para a vaga de vice. Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. O PT seguia renovando seu compromisso com a agenda progressista. Ele não tem projeto para o país, a não ser armar as pessoas para que elas se matem. Enquanto Bolsonaro alocava cada vez mais a artilharia no campo de batalha da cultura e dos costumes. E estávamos discutindo ali, né? Comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Bonio, estava esse livro lá, Bonio. Então, pai que tem filho na sala agora. Retira o filho da sala para ele não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem. Olha só. Não, vou mostrar. Não, mas é um livro escolar. É para criança. O que diria o senhor? É um livro para criança. Quem tem que exportar armas é a polícia para te garantir o direito à segurança pública. No referendo de 2005, o povo decidiu que quer ter o direito de comprar armas e munições. O governo do PT ignorou o povo. Tem gente até que brinca, deputado, que o senhor vai dar o bolsa-fuzil. Isso aconteceu ao vivo no programa da Veja, né? O ouvinte falou isso, mas me deu uma boa ideia. Vamos fuzilar a petalhada aqui do ar, quem? Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de brasileiros. Tem que dar vida boa para aqueles canalhas. Desculpa, que eles fogem de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos numa vida boa. Ele tem que se fuder e acabou. Mas o Bolsonaro, que pleiteava a presidência da república, era assombrado pelo deputado de declarações perturbadoras que ele havia sido até então. O pessoal fala aqui de discriminação. Agora, você de casa contrataria um motorista gay para levar seus filhos na escola? Está na cara que não. Através dos votos, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. O pessoal vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. E seu filho se apaixonasse por uma negra? O que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. O porro terrível é que meus filhos foram muito bem educados. Eu prefiro acreditar que o Bolsonaro não entendeu a pergunta da nossa querida Preta Gil. Não tenho agora a dignidade de dizer que a fita foi editada como disse desde o começo. Eu estou há dois anos e meio levando por porrada com a forma de racista. Olha, Marcelo, o canalha. Confesso que até chorei. Olha, puta que eu pariu, tá? Que é, tu é de homem, sim. Se eu fosse cadêxia na academia com as agulhas negras, se encontrasse na rua, ia te assobiar pra você. Tá ok? Muito bonito. É racista ou tá ladrão? Não está. São essas opções. Tem que escolher hoje. Tem que escolher. Se tu é racista ou tá ladrão, tá? Não, mas eu não sou nem racista, eu venho lá até ladrão. Mas qual dos dois se for parceiro? Qual é que é? É isso mesmo? É isso? As lutas coreografadas no teatro político já não iludem mais a plateia. O palco se transforma em uma arena da qual nenhum brasileiro consegue escapar. Desacostumados com o embate democrático entre os polos, a população e os candidatos se munem de mentiras, histeria e de campanhas de medo. O que nós temos que fazer durante uma campanha eleitoral é alertar. Você acha que os sociais democratas alemães erraram ao alertar sobre a ameaça da chegada ao poder do Hitler? Uma jovem de 19 anos afirmou ter sido arrastada por três seguidores de Bolsonaro e teve uma suástica nazista entalhada no seu corpo? Ela foi indiciada ontem à tarde por falsa comunicação de crime. A polícia concluiu que os cortes foram feitos por ela mesma ou com consentimento. Mas o Mourão, por exemplo, foi ele próprio torturador. Então, o Geraldo Azevedo declarou até num show que foi pessoalmente torturado pelo Mourão. Como pode o senhor Fernando Haddad querer governar o nosso país se não consegue discernir a verdade da mentira? Os seguidores, muitas vezes, do deputado Jair Bolsonaro, eles têm uma ânsia de ouvirem um discurso inteiramente uniformizado. Reflitam se nós não estamos correndo risco de fazer um PT ao contrário. A desculpa de combater a homofobia. Olha o bico como é, olha. Tá vendo? O PT e Haddad pregam isso pra seu filho, olha. Seu filho de cinco, seis anos de idade. Nosso amigo Haddad, ele faz isso. Quer dizer, ele adere à ideia, o Frankfurtiano, da destruição da família, sabendo que isso inclui a erotização das relações de mãe e filha, mas fazendo de conta, não, não falei nada disso. Imagine incesto, ah, que coisa horrível. A nossa bandeira, o símbolo vermelho, comunista, daquilo que está aqui. Veja aqui. O que está acontecendo? Essa será a nossa bandeira do Brasil? E o medo pode despertar os piores instintos que se escondem dentro de nós. Uma mulher foi agredida por manifestantes durante um protesto pró-Bolsonaro em Porto Alegre. A gente tem imagens aí da manifestação. Os capoeiristas e a Bahia amanheceram de luto hoje. Mestre Moa do Catendê, presidente do Acosté, Badauê, ensinador do Brasil, também na Europa, foi assassinado. O ex-vereador Maninho do PT vai responder por lesão corporal dolosa, por ter empurrado um empresário contra um caminhão na quinta-feira em frente ao Instituto Lula em São Paulo. O empresário sofreu traumatismo crâniano, foi operado e está na UTI. O mundo polarizou entre o bem e o mal, é simples assim. Nós somos muitos do lado do bem, a gente tem que se unir nesse momento contra o mal. É esse o caminho, o senhor dos anéis. E aí o que acontece? Ele contraria a lógica? Não. Porque Bolsonaro, desde 2010, já estava se mexendo para... Porque ele disse que Bolsonaro surgiu do nada, em poucos dias, em poucos meses. Não. Desde 2010, estava se mexendo, era uma máscara estranha em busca de um tempo estranho. Quem é Jair Bolsonaro? Você que sabe, Marco Luque. Faça menor e não. Viva Bolsonaro! Quem é que gritou esse absurdo? Sabe quem vai vir aqui agora? Adivinha. Tem ideia? Ele, polêmico, não tem papa na língua, deputado federal. A minha briga sempre foi e será contra o material escolar para o público infantil. Nos momentos que eu apareci xingando, sim, palavras pesadas, sim. Sabe quem? Acho até que foram suaves, perto do que estavam programando contra as crianças a partir de seis anos de idade, que valeu a pena. Eu não vou pagar mais para o homem, só porque é homem, menos para você, você sendo mais competente. Vocês estão em uma situação de igualdade conosco há muito tempo. Não existe, no meu entender, parlamentar mais esculachado do que eu. Homofóbico, racista, estuprador, inimigo das mulheres agora, nessa questão trabalhista. Então, mesmo assim, eu nunca processei ninguém, nunca. Não, 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 não. O mito chegou. O mito chegou. E o Brasil acordou. Esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver o futuro melhor. O mito chegou. O povo já cansou de mentiras, tanta falácia sem hipocresia. Nos tempos de hoje, claramente, por souber, se defende o Brasil acima de seu interesse. Uma nova banda como conta do Brasil. De forma espontânea como jamais se viu. A honestidade enfrentando chegando. A cena, por isso o Bolsonaro reclamando onde chega. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo a polícia militar, ele foi esfaqueado. O então deputado foi levado às pressas para Santa Casa da Cidade e passou pela primeira cirurgia. Dois dias depois, ele foi transferido para o Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde passou por outras intervenções. Nas imagens gravadas durante a audiência de custódia de Adélio Bispo de Souza, o homem que foi preso por esfaquear Jair Bolsonaro, afirma que queria assustar o candidato. E diz ainda que se sentia ameaçado pelos discursos dele. Eu, como milhões de pessoas pelos discursos da pessoa referida, me sinto ameaçado literalmente. Bispo de Oliveira foi filiado ao PSOL por sete anos na cidade mineira de Uberaba, segundo registros do Tribunal Superior Eleitoral, e deixou o partido em 2014. Em sua página no Facebook, ele registrou várias críticas a Bolsonaro, ao presidente Michel Temer, e publicou foto a favor da liberdade de Lula. Olha, eu estranhei aquela facada, estranhei como é que se deu a apuração naquilo, estranhei como é que o segurança proteger o cara da faca, estranhei a contratação de uma advogada, estranhei o isolamento do cara, uma série de coisas que eu não, muita gente tem dúvida na sociedade. Bolsonaro, que já despontava como líder nas pesquisas, sofreu múltiplas lesões graves no intestino com a perfuração da faca, e não compareceu aos debates após o atentado. Com os púlpitos posicionados, os holofotes acesos e Bolsonaro fora de combate, o teatro político ameaçava mais uma vez entorpecer a audiência com discursos ensaiados. Não adianta achar que tudo vai parar o dia que o Lula tiver infarte. É bobagem, porque o meu coração baterá pelo coração de vocês, e são milhões de corações. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia. Se em abril de 2018, Lula queria ser uma ideia para alguns, em outubro, Bolsonaro era a obsessão de muitos. Pela admiração dos apoiadores e perplexidade dos críticos, Bolsonaro foi cativando toda a atenção para si, até que a própria polarização nacional estivesse concentrada em um único candidato. era Bolsonaro sim, contra ele não. Ainda tem um acidente, tá? De erro tático, o ele não. Ele não. Nele não. Nele não, gente. Eu não falo nó. Pra gente também não fala. Pra gente também não fala. Pra gente dizer-nos ele não e reafirmarmos o amor e a democracia. Eu respeito muito a democracia. Eu acho até que a candidatura dele não deveria existir. Eu também acho. A gente não pode ter um candidato que incita ódio e raiva. Nós temos que ter diálogo e carinho e amor. Porra, puta, puta! Ele não. Ele não. Porra, puta! Quem tá com medo, vota no Amoedo. Quem quer um respiro, vai votar no Ciro. Quem tem saudade, vota no Andade. Quem é a ecologia, traga e dissemina. Vota na Marina. Mas quem quer ver o Brasil no escoto, vota no Capiruto. Vota no Capiruto. O que se vê é uma devastação no espectro político mais à esquerda. Por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela era, até o início dessa semana, a favorita em votação ou intenção de voto nas pesquisas para o Senado em Minas Gerais. Hoje, ela está disputando o quarto, quinto lugar na votação para o Senado, segundo a pesquisa de boca de urna. Não é possível ainda avaliar a dimensão dessa onda no resultado da eleição presidencial. E acaba de chegar a informação Gotino, com esse cenário não há mudança matemática possível mais. Segundo turno definido na eleição presidencial brasileira entre Jair Bolsonaro, do PSL, e o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro do governo Lula, Fernando Haddad, do PT. Os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Um ator pornô. Depois do resultado do primeiro turno, a expectativa agora é saber quem vai apoiar quem no segundo turno. Ciro Gomes, que ficou em terceiro lugar, já sinalizou a escolha. Ele não, sem dúvida. Na mesma linha, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, décimo colocado, usou as redes sociais para direcionar seu apoio político ao PT. Boulos diz querer o fim do fascismo e que Haddad é a democracia. Com o apoio de candidatos derrotados, o PT encontrou forças para reerguer a militância, transferindo a ela a missão da qual dependia o resultado das eleições presidenciais de 2018. Conquistar os votos da multidão de brasileiros que não escolheram nenhum candidato no primeiro turno. A virada já começou. Virando as cores da campanha e virando os próprios hábitos, Haddad lançava a campanha Vira Voto. Vira Voto Vira Voto Vira Voto Vira Voto Vira o voto da Maria, voto do João Vira o voto do colega, voto do patrão Vira o voto do patrão Não adianta votar nulo não. Vocês estão decidindo a um ou o outro. A gente tem que se posicionar. Amor de Deus, confiência, vote na boca do Deus. Ele deu! Ele deu! Ele deu! Ele deu! Eu estou aqui com a Elisabeth e ela também virei. Ela vai votar no Haddad. Pessoal, eu queria dizer uma coisa aqui para vocês. Nós vamos ganhar essa eleição. Esse movimento de vira-voto está tendo um resultado impressionante. Eu falei agora com o diretor do Instituto de Pesquisa, que está fechando uma pesquisa. Diz que a diferença é de dois pontos percentuais. Então, cara, é um clima de virada mesmo. Sei que o povo se levantou no Brasil inteiro. Agora é trabalhar mais no sábado e ganhar a seleção no domingo. Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Tem que fazer o mea culpa. Tem que pedir desculpas. Tem que ter humildade. Deixou de entender o corrom, já era. Se nós somos o partido dos trabalhadores, o partido do povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta para a base. Ele vai procurar saber. É para fazer faz de conta. Eu faço faz de conta. Eu faço faz de conta. Muito bem. Lula está preso, babaca. O melhor candidato mais forte estava fora. Proibido, porque era Lula. Entra no horário eleitoral, tem a maior exposição possível, por causa daquele absurdo, trágico, abominável que foi o atentado de morte dele. Os três colégios eleitorais, Rio, Minas e São Paulo, cada um por um motivo, e o motivo para desfauro era Lava Jato, completamente desmontados, desmontados. E vários outros. Então, o sistema era todos partidos e destruídos. Era uma tempestade perfeita. O candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, votou na manhã de hoje aqui no bairro de Indianópolis, em São Paulo. Assim como no primeiro turno, antes da chegada do candidato, apoiadores de Bolsonaro e apoiadores do candidato petista se manifestaram aqui em frente ao colégio. De um lado, houve bateção de panela nas varandas dos prédios ao redor. Do outro, artistas empunhavam flores e livros e cantavam uma canção. As pesquisas indicam uma retomada importante da intenção de voto no nosso projeto e eu confio na democracia, eu confio no povo brasileiro. Espero que as pessoas compreendam que hoje é um dia de paz, é um dia em que as pessoas vão para a urna, votam de acordo com a consciência, espero que todos tenham um dia tranquilo. Agora é tentar salvar nossas vidas, entendeu? Literalmente. Quero dizer para a igreja que Jair Bolsonaro é presidente do Brasil. Cada um que votou no Bolsonaro vai ficar noido. Todos esses pobres votaram no Bolsonaro. Olha só esses pobres. Dó pra cutipão com mortadela e pras feministas, ração na tigela. As mina de direita são as top mais belas, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro, solta de paraquedas. Bolsonaro, capitão da reserva. Pobre, 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 votaram no Bolsonaro. Vão tomar... O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender, liberdade política e religiosa. Liberdade de informar e ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós. Brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Que Deus abençoe essa grande nação. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. O presidente eleito Jair Bolsonaro participou ontem de uma primeira reunião formal para discutir a composição dos ministérios. O novo governo terá um super ministério para toda a área econômica, ministério comandado por Paulo Guedes. Bolsonaro delegou todo o seu programa econômico a Paulo Guedes, expoente do liberalismo no Brasil, que teve seu pensamento forjado na tradição de Milton Friedman, da Escola de Chicago. Não é prioridade. Não, a prioridade não é o Mercosul. O Mercosul não é prioridade. Não, não é prioridade. Está certo? É isso que você quer ouvir? Não, a gente está perguntando. Você está vendo que tem um estilo que combina com o presidente, né? Que a gente fala a verdade. A gente não está preocupado em te agradar. Nós estávamos os mesmos partidos, lembra? A gente estava no PSC, Nós estávamos mesmo partidos, éramos amigos, somos amigos. Eu só espero, né? Que talvez ele me cogite para ministro da Saúde. Um outro super ministério surgiria da fusão dos ministérios da Justiça e da Segurança Pública. Para comandá-lo, Bolsonaro conseguiu atrair uma das celebridades de maior prestígio no cenário político de então. Sérgio Moro, o juiz federal à frente da Operação Lava Jato. Ele agora atacará de forma global no Brasil e não apenas dentro da Lava Jato. Bolsonaro trazia para governar com ele representantes das correntes que o elegeram. O conservadorismo, o liberalismo, o lava-jatismo e o militarismo, unindo os brasileiros que ansiavam por renovação em um projeto de ruptura com a velha política. Mas as velhas ferramentas de poder deixam raízes difíceis de arrancar nos subsolos da república. Abandonam-se o teatro e revelam-se as tesouras. Lula! Lula! Viva 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 Lula! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL